Quase 800 quilos de skunk, que é um tipo mais concentrado da maconha, né? E 35 quilos de cocaína foram apreendidos ontem dentro de um ônibus na Fernão Dias, em Pouso Alegre. A droga está avaliada em mais de 6 milhões de reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia de São Paulo com destino a Salinas, no norte de Minas, e foi abordado em uma fiscalização de rotina. Durante buscas no ônibus com a ajuda de um cão farejador, as drogas foram encontradas em duas malas e uma mochila. Questionado, o motorista contou que a bagagem era de duas mulheres de 27 e 30 anos que viajavam juntas para Montes Claros. Elas foram presas em flagrante e levadas para a delegacia junto com as drogas apreendidas.